Música Olá, muito boa noite. Em plena temporada de compras, o comércio varejista recebe uma notícia negativa. O número de dívidas regularizadas caiu 2,63% em novembro em relação a novembro do ano passado, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito. O índice é calculado a partir das exclusões dos registros de inadimplência do Banco de Dados do SPC. Na comparação mensal com outubro, o número de pessoas que limparam o nome apresentou uma leve alta de apenas 0,79%, influenciada principalmente pelas campanhas de recuperação de crédito realizadas nas principais capitais e no interior, e também pela injeção de capital extra na economia por meio do 13º salário. Se você tem catarata ou conhece alguém com esse problema, saiba que é possível recuperar parte da visão. Em Varginha, o mutirão vai possibilitar a cirurgia gratuita para cerca de 500 pessoas, e o cadastramento dos pacientes já está em andamento. Quem traz mais informações é o repórter Agnaldo Montesso. A Prefeitura de Varginha realiza mais um mutirão de catarata. Dessa vez, as cirurgias vão acontecer no Hospital Bom Pastor. O que não muda é que todas elas serão oferecidas de forma gratuita. E eu converso agora com o Secretário Municipal de Saúde aqui de Varginha, José Antônio Valério, para dar mais informações para a gente. Valério, então, como que vai funcionar esse mutirão? Quantas pessoas vão ser atendidas e como que as pessoas podem fazer para se cadastrar? Nós temos 496 vagas para fazer cirurgia de catarata. O interessado deverá procurar a Secretaria Municipal de Saúde, aqui na Avenida Major Venâncio, número 100, e fazer a sua inscrição e ela logo será chamada. Porque nós temos endereço que todas as cirurgias sejam feitas ainda este ano. Quais são os documentos que a pessoa deve trazer para fazer esse cadastro? Apenas o cartão do SUS e uma identidade. E também convidamos, convocamos aquelas pessoas que têm problemas de diabetes, problemas de hipertensão e que têm algum outro problema relacionado à visão, porque nós vamos passar por uma triagem. Então, nós aguardamos que possamos concluir o nosso programa deste ano. Em relação a outros exames oftalmológicos, como que a Secretaria está procedendo em relação a isso? A parte oftalmológica realmente era deficitária. Nós tínhamos apenas quatro médicos que atendiam. Hoje nós temos na central, a Policlinica Central, nós temos lá uma equipe que está atendendo numa demanda muito mais rápida, em que não é só apenas consultas simples. São consultas especializadas e todo tipo de tratamento nós estamos fazendo. O que não puder fazer em Varginha, nós vamos enviar para fazer em outros municípios que temos contrato. Agora, o programa vai ser permanente para crianças, para adultos, idosos, e que esperamos acabar com essa demanda reprimida que ainda temos. Por isso, nós também recebemos uma inscrição aqui na Secretaria e encaminhamos para a Policlínica. São rápidos os agendamentos, as pessoas não precisam ficar na fila e, logicamente, não terá nenhum gasto. O procedimento é o mesmo, então? Tem que trazer o cartão do SUS e vir aqui à Secretaria de Saúde? Vir à Secretaria de Saúde e cadastrar. E nós queremos, para o próximo ano, manter esse programa de oftalmologia e retornar depois ao programa de cataratas. Valério, muito obrigado pelas informações. Eu entrevistei o Secretário Municipal de Saúde aqui de Varginha, José Antônio Valério. Lembrando, a Secretaria de Saúde fica aqui na Major Venâncio, número 100, no centro de Varginha, para você que quer fazer tanto o mutirão de catarata como outros exames na área oftalmológica. Agnaldo Montesco para o Jornal Cidade. Obrigado, Agnaldo. Varginha é um dos 47 municípios mineiros beneficiados pela realização das cirurgias eletivas, como a de catarata, com recursos do Ministério da Saúde. O Parque São Francisco é considerado um dos maiores patrimônios públicos naturais do município. Mas, nos últimos anos, ficou marcado por incêndios criminosos e outras ações de vândalos e irresponsáveis, como o despejo de lixo e a depredação. Uma das fragilidades do local é a facilidade de acesso, problema que agora começa a receber mais atenção. Considerado o pulmão da cidade, o Parque São Francisco tem sido alvo recorrente de vândalos. Nestas imagens, você vê que o local está servindo de depósito para material de refugio. O secretário de meio ambiente da cidade ressalta a importância da área verde e sua preservação no município. São 130 hectares de mata, uma diversidade grandiosa de espécie, fauna, flora. Então, nós temos que preservar isso. Há uma crítica muito grande que a gente abandonou o parque, mas não é isso. Foram dificuldades realmente que aconteceram. Estamos agora iniciando esse cercamento. Temos um grande projeto para o parque, para poder realmente fazer uma educação ambiental aqui dentro. Então, o projeto já está pronto e vamos atrás de recursos para poder tornar isso realidade. O trabalho de recuperação da cerca que envolve e protege a área verde do Parque São Francisco já começou. Limpeza, retirada de estacas e alambrado, danificados, estão em processo de substituição. O responsável pelo serviço de reconstrução da cerca explica o que será feito e quando estará terminado. É um trabalho que a população vem reivindicando há algum tempo. A prefeitura fez essa licitação. Estamos aí no empenho de realizar essa obra que será a reforma do alambrado, com algumas partes que serão refeitas novamente, outras partes serão reconstituídas, com postes fiadas de arame, o entelamento todinho, e algumas partes onde deverão ser reconstituídas com terra, essas coisas. Já existe a previsão de quando que essa obra pode ser entregue aqui à população? A ordem de serviço foi emitida no dia 8 de dezembro, com a possibilidade de a gente entregar até o dia 8 de janeiro. Porém, a chuva aí pode até atrasar um pouquinho, mas no máximo, no máximo, até o dia 20 de janeiro, a construtora, ela deverá entregar essa obra. O desrespeito é tanto que aqui o alambrado já não existe mais. E até um vaso sanitário foi deixado dentro de uma reserva de proteção ambiental. Já há bastante tempo que esse Parque São Francisco foi todo depredado, principalmente aí no seu entorno, onde tiraram praticamente as cercas todas, uns atos realmente de vandalismo. E com isso, facilitando a entrada de pessoas que mexem com drogas. Tivemos há pouco tempo, há uns dois meses atrás, um incêndio também provocado criminalmente. E vamos também aproveitar e fazer uma campanha junto aqui aos moradores aqui perto do parque, entregando uma correspondência da Secretaria do Meio Ambiente, pedindo a eles que sejam fiscais nossos também, para que denunciem todos esses atos de vandalismo, para que realmente permaneça, após o serviço realizado, um parque realmente que não dê chance para poder ter a entrada disso aí. Então a gente está fazendo todo esse esforço, todo esse trabalho para realmente deixar o parque muito bonito. E a população pode ajudar a proteger o Parque São Francisco. Denúncias de irregularidades devem ser comunicadas através dos telefones 36902311 e 36902529, na Secretaria de Meio Ambiente, e pelo número 153, na Guarda Municipal. A seguir, em clima de Natal, estudantes realizam ação solidária no bairro de Fátima. O Jornal Cidade volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto